Arroz, feijão, carne, cenoura, alface e azeitona. Sempre lembrando, de maneira geral, as pessoas colocam refeições saudáveis, mas isso é muito medíocre para enfrentar a doença mais séria que a medicina já encontrou. Vou repetir. De maneira geral, as pessoas me colocam refeições saudáveis, colocam aquilo que eu sempre falo, os sete alimentos, arroz, feijão, fruta, verdura, legume, água, carne, mas isso é insignificante para enfrentar a doença mais séria que a medicina já diagnosticou, exatamente porque cada pessoa tem uma frequência para comer carne por semana, ou seja, o número de vezes que vai comer por semana, tem uma dose de gordura e proteína que ela vai consumir juntamente com o carboidrato, tem uma dose de água, tem alterações alimentares que são feitas durante as semanas em que ela enfrenta o tratamento e isso só é possível fazer no acompanhamento personalizado.